Música Eis, marchamos para aquele bom país Onde o crente se é Cristo quem o diz Com seu salvador pra sempre ali feliz Vai com ele descansar Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor Constrangidos pelo seu imenso amor Trabalhemos pelo nosso salvador Eis que a vida vai findar Acordai, acordai Despertai, despertai E cantai, sim cantai O Senhor não tardará Eis, marchamos para aquele bom país Onde o crente se é Cristo quem o diz Com seu salvador pra sempre ali feliz Vai com ele descansar Eis conosco, nossa insígnia e capitão Que nos assegura a eterna salvação Eis da Santa Fé, o invicto pavilhão Vamos, vamos trabalhar Eis, avante, nada temos que temer Por Jesus, avemos sempre de vencer Trabalhemos, pois, até o amanhecer E o trabalho aqui vinda Acordai, acordai Despertai, despertai E cantai, sim cantai O Senhor não tardará Eis, marchamos para aquele bom país Onde o crente sim é Cristo quem o diz Com seu salvador pra sempre ali feliz Vai com ele descansar Revestidos da couraça de Jesus Como servos seus e filhos sim da luz Glorando-nos em Cristo a sua cruz Vamos, vamos trabalhar Os perdidos, vamos com amor buscar Aos desesperados, vamos declarar Que Jesus está pronto pra todos salvar Assim vamos trabalhar Acordai, acordai Acordai, acordai Despertai, despertai E cantai, sim cantai O Senhor não tardará Eis, marchamos para aquele bom país Onde o crente sim é Cristo quem o diz Com seu salvador pra sempre ali feliz Vai com ele descansar